No jogo de folga, o Corinthians voltou ao trabalho nesta segunda-feira, visando a partida de quarta contra a Ponte Preta na Arena. O Corinthians, dos titulares que começaram jogando contra o Ituano, apenas Iago, Maicon e Luca foram para o campo. A novidade foi a presença de Elias, que está na reta final da recuperação da fissura que sofreu na fíbula da perna esquerda. O volante participou normalmente da atividade e a expectativa é a de que ele seja relacionado para o clássico do fim de semana ou para o jogo de semana que vem contra o Santa Fé pela Libertadores. Outro que está voltando é Marloni, recuperado de uma lesão no tornozelo. O jogador está na expectativa de ser relacionado pelo técnico Tite para as próximas partidas do Corinthians. Se Marloni e Elias estão voltando, dois jogadores ainda preocupam. Edilson e Rodriguinho sofreram lesões musculares de grau moderado e estão em tratamento.